Música 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 Ei galera Felps falando e bem vindos ao meu canal e neste vídeo voltamos aqui com o Captive Minecraft como vocês já viram aí na intro e no titulo óbvio o titulo e a miniatura sempre falam tudo do vídeo mas é esse aqui o Captive Minecraft que onde eu consegui o achievement de tacar o diamante eu consegui tacar no celbit e demorou ele ficou fugindo filha da mãe mas é voltamos aqui pro episódio de hoje caso tu tenha visto o episódio passado no ultimo episódio eu fui pro nether e morri muito 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 morri muito eu fui pro nether finalmente consegui os ultimos monumentos só falta de diamante e beleza então voltamos aqui pro vídeo de hoje e finalmente eu descobri o negócio do esqueleto finalmente meu deeeu eu consegui eu consegui descobrir na verdade falaram ai lembra aquele quartzo que eu arranquei há muito tempo atrás ali exatamente ali é lá que você tem que ficar pros esqueletos spawnarem olha só que mágica não tem nenhum esqueleto ali em cima da montanha né eu vou pegar aqui meu arco é exatamente nesse bloco aqui ó pisei pronto tem esqueleto filha da mãe e ai eu arranquei eu não sabia que era aqui mas era só isso era aqui era nesse bloco vai meu deus não da pra saber se eu to acertando ou não e eles caem eles descem é é eu vou esperar ficar de noite porque ai pelo menos eles não ficam andando pra lá e pra cá queimando no fogo do sol queimante é eu vou mostrar ai meu deus quase caí o que eu fiz aqui no entre o celbit aqui né eu coloquei aqui esse negócio de cenoura né na verdade antes do celbit que eu não mostrei acabei não mostrando e fiz a casinha dos villagers e já deram uma né uma bimbadinha e nasceu o villagerzinho cadê ele? aqui ele e me falaram ah coloca um monte de porta eu vi uns negócios na internet e pronto é um monte de porta mesmo é só colocar um monte de porta eles não sei o que acontece eles tem fetiche por portas e aconteceu que acontece isso mesmo eles cruzam e dá um villagerzinho é então a gente tem que ir atrás de fazer a olha só esse aqui eu já consegui ter que fazer locate the end será que é só abrir é pra abrir o portal? ou não? será que se eu for agora lá eu libero? locate the end é só localizar o ah liberou um desse deixa eu ver vamos lá ver enquanto isso ficar de noite a gente já mata o esqueleto loucão aaaah creeper oi é quase ta nessa caixa mais um ativement eu consigo juntar caixinhas eba 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 eita nóis aí ta nóis pronto pronto tamo chegando tamo chegando aqui será que eu ganho aqui? só por achar não é é pra entrar mesmo né é não tem que entrar tem que abrir o portal acho esse locate the end é abrir o portal do the end tá isso vai demorar um pouco ainda mas não tanto vai demorar menos que eu esperava porque tem um spawner de blaze do nosso lado né eita que será que tem aqui em baixo ter um spawner de blaze a gente consegue um monte de blaze blaze rod mais fácil também tem um esqueleto aqui coladão morre não tem nada aqui que lixão cada vez mais próximo de você minha querida vamo moleque cresce logo tá é eu não consigo comprar muita coisa ainda né vou comprar no máximo um bolo e deixa eu ver aqui ah ele troca aqui cenoura né vamo comprar vamo ver se libera uma troca nova ele ficou feliz ele ficou feliz ah lá ó ele tá felizão ele não liberou a troca nova seu lixo pra matar o esqueleto é quando você esquece das coisas você começa a ficar idiota e é isso aí ah tem uma gravel aqui em cima eu só queria subir pra ver o que que ela é ah não consigo chegar nela ainda tem uma gravel aqui será que tem alguma coisa embaixo dela majeste pera 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 ah não daria pra eu pegar ela ah não mas não não daria vou ter que quebrar a gravel de qualquer maneira mesmo se eu juntar a chest ela não vai abrir porque tem uma gravel em cima ah sabia que tinha alguma coisa embaixo da gravel sabia então agora tem que esperar mesmo aumentar mais meio e vamo ver com o esqueleto né vamo ver se finalmente aumenta porque ó vamo nascer nasce esqueleto nasce nasce esqueleto nasce nasce tá tem mais 33 aqui e da pra fazer também né com pena e tal e tem como comprar também deixa eu pegar aqui as esmeraldas porque de qualquer forma eu tenho tem como ficar trocando e tal pegando mais esmeralda e tem como um deles vende flecha eu acho eu não lembro deixa eu ver aqui vamo ver aqui vende flecha vende vende lá ó comprar umas 4 acabou não deu pra comprar tanta tá olha só agora eu vou subir de uma maneira legal aqui bugando a porta buga a porta pula pula e você liberou coisa nova? não quero tirar em você cara quero só quero só trocar beleza não é você é você você não troca mais nada né 10 é não troca mais nada e você também não chegou no bolo parou no bolo beleza tem que esperar mesmo o pequenininho e beleza agora a gente tem bastante flecha vamo ver se a gente consegue finalmente meu deus do céu tá difícil tá complicado entendeu tá difícil e como é que eu faria pra matar eles será que eu tenho que encantar com aquele flame pra matar de uma vez eu não tenho que ficar acertando várias flechas tá eu vou encantar com o flame vamo ver ae vamo aqui né arco flame espero que dê certo vamo lá pronto 2 eu não fiz um novo dane-se eu podia ter feito um novo sim podia eu sei não precisa ficar agora falando no comentário que podia ter feito um novo porque eu sei eu sei mas vamo aqui tá na metade dane-se vamo vamo ver será que tá melhor que eu não vejo a flecha depois de um tempo por isso que é duro ai eu não sei se tá tirando certo eu não sei simplesmente eu não sei tá já sei eu vou esperar ele ele tá pegando o fogo do dia né ai quando depois de um tempo eu eu atiro ai ele já vai tá com pouca vida não desce não desce vai não 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 tá quase vai não vai ai 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 finalmente finalmente nossa vai vamo ver o que tem aqui dentro ovo e semente decepção 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 ai 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 mas vamo pegar essa caixa aqui e descer lá nas arainhas que lá tem como juntar caixa né e vamo ver o que que tem lá dessa vez ai meu deus do céu mas beleza mais um achievement a gente já tem 25 achievements aqui o que é muito bom a gente completou 25 coisas eu nem imagino nem imaginava que era tanta coisa assim e vamo aqui juntar com aquela lá cadê tá aqui tá aqui embaixo tá aqui embaixo e vai redstone sela nada demais e um negócio de cavalo pra que que eu vou usar isso muita gente me falou eu já sei muito obrigado a todos que falaram que lá em cima no nether tem um negócio pra cavalo tem um spawner de cavalo eu não sei porque que eu vou usar cavalo não hein eu não sei mas é de cavalo e também o um spawner de ah um monte de balde lava obrigado a todos mas se quiser comentar ai ou no twitter por favor por que que eu usaria tudo isso isso é mais importante do que falar pra mim felps tem um negócio lá felps você usa pra tal coisa porque eu realmente eu não sei é deixa eu ver aqui ó agora sim ó agora sim a gente pode ficar rodando aqui em cima em volta do monumento sem nada assim na parede e tal e também deixa eu ver aqui vamo vamo ler vamo ver esses achievements bonitos né aqui a gente completou tudo aqui ta bastante também esse aqui qual que a gente completou agora mesmo? aqui em cima nossa demorou esse aqui demorou pra caramba esse aqui vai ser um dos próximos mas eu tenho que encantar ainda e fazer as poções é aqui é brew a potion tá a gente já vai fazer a poção já já beleza da hora esse aqui é tá esse aqui tem que abrir o portal do do the end né a gente tem que ir bastante agora a gente tem que ir pro nether tem como fazer já até eu já tenho o rod né pra fazer a a mesa de de blá 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 entendeu a mesa de blá blá a mesa a mesa lá a mesa de poção isso mas eu não lembro a mesa de poção ah não é obsidian né ou não eu nem lembro é assim é assim beleza vamo colocar aqui no chão nosso cantinho da da felicidade aqui e temos que colocar aqui ah eu tenho eu tenho já eu acho que eu já tenho aqui eu tenho já ó já tem uns bottle aqui da hora deixa eu colocar aqui os bagulhete e beleza eu vou colocar aqui no próximo episódio muito obrigado a todos que assistiram eba eu assustei todos é muito obrigado a todos que assistiram deixa eu colocar aqui o último e no próximo episódio então a gente faz finalmente as poções a gente vê se o vamo ver lá se o vilaninho vilão pequeno pequeno vilão cresceu já é pra ver quais trocas ele vai oferecer que eu estou curioso cresceu cresceu aí 37 carne de zumbi pra uma esmeralda e 10 ouros pra uma esmeralda ouro já vocês já sabem que eu não vou usar direito mas então dá pra dá pra fazer coisa aí já dá pra pegar umas esmeraldas eu vou eu vou fazer a troca então depois pra ver quais trocas ele vai liberar porque por ser um padre ele pode liberar coisa de encantada e tal que é legal é mas muito obrigado a todos esquece de deixar o like ou o favorito se você não for inscrito compartilha nas redes sociais esse lindo vídeo e fui e e e e